Nesse vídeo, nós vamos aprender como deixar um site WordPress multi-idiomas. Ou seja, você pode ter o seu idioma nativo e adicionar vários outros idiomas da sua preferência. E tudo isso de forma simples e descomplicada. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com criação de sites WordPress, você vai aprender a deixar o seu site multi-idiomas de forma rápida e simples. O site que eu vou utilizar como base para o nosso tutorial é esse aqui. Eu já estou alongado aqui no painel do WordPress. E vamos fazer a configuração. Para a gente transformar o site multi-idiomas, existem várias maneiras. Eu vou mostrar para vocês como a gente fazer com esse plugin que eu vou indicar para vocês. Ele é de longe um dos melhores plugins para você ter um site multi-idiomas, se não o melhor plugin para fazer essa tarefa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Depois de você baixar o plugin, vamos fazer a instalação. Para a gente instalar, a gente vem aqui em plugins, adicionar novo, enviar plugin, escolher arquivo e seleciona o arquivo onde você baixou os dois plugins, porque são dois arquivos. Clica aqui em escolher arquivo. Já localizei o arquivo do plugin. A gente primeiro instala esse plugin aqui, que começa com o nome base. Clica em abrir. Instalar agora. Clica agora em ativar plugin. Vai redirecionar você para essa tela. Você clica aqui em skip. Vai redirecionar para essa tela de configuração. Agora a gente precisa instalar o outro arquivo. Voltamos aqui em plugins, adicionar novo, enviar plugin, escolher arquivo e agora instala esse plugin aqui. Translate Press Business. Clica nele. Abrir. E instalar agora. A gente precisa desse plugin na versão premium para que a gente possa fazer essas configurações. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário para vocês adquirirem o plugin. Acabou de instalar. Clica agora em ativar plugin. Perfeito. Ele acabou de instalar os dois plugins. Vou voltar aqui para o painel. Vou olhar o site em outro navegador para ver como é que está ficando após a instalação dos plugins. Vou clicar aqui no Firefox. Vou atualizar. Veja que ele criou esse seletor de idiomas aqui na parte inferior direita com a bandeira do Brasil e com o nome português. Só tem esse idioma, obviamente, porque a gente ainda não adicionou nenhum segundo idioma. Então, assim que a gente instala o plugin, essa é a configuração padrão. Vou voltar lá para as configurações do plugin para a gente fazer as primeiras configurações. Vou voltar para o painel do WordPress. Para a gente vir na configuração do plugin, a gente passa o mouse aqui em configurações e vem aqui, TranslatePress. Clica aqui. Vai redirecionar para as configurações. Aqui nessa parte ele já vem configurado com o idioma padrão e é aqui onde a gente pode adicionar novos idiomas. Eu não vou fazer isso agora. Primeiramente, eu vou mostrar como que a gente pode configurar o seletor de idiomas. Pode mudar a cor, pode mudar o texto, pode colocar o local que aparece o seletor de idiomas. E a gente vai aprender a fazer isso agora. Vou deslizar aqui para baixo. O plugin já vem com essa configuração padrão, Seleção de Idioma Flutuante. E essa configuração aqui, onde fica esse seletor de idioma, para onde você arrastar o site, ele vai mostrar esse seletor de idiomas. Porém, ele vem nessas configurações aqui, mostrando bandeiras e nomes completos do idioma. E vem com o tema Dark, ou seja, ele vem com esse tema escuro. A gente pode modificar isso. Se eu quiser deixar ele no modo Light, se eu não quiser deixar em modo Dark, eu clico aqui, Light, guardar alteração. E se a gente vir aqui no projeto, em outro navegador e atualizar, veja que ele saiu do modo Dark. Eu particularmente prefiro utilizar assim. Existem várias configurações que a gente pode fazer de forma visual com esse seletor de idiomas. Vou voltar aqui para o painel do WordPress e mostrar para vocês. Perceba que ele está mostrando bandeiras com nome completo de idioma. Se você quiser colocar somente bandeira, você clica aqui e coloca aqui, apenas bandeiras. Colocou apenas bandeiras, clica aqui em guardar alterações. Se a gente voltar aqui no nosso projeto e atualizar, veja que agora ele só vai mostrar a bandeira do idioma que tem no momento. Você também pode utilizar a bandeira com nome curto do idioma. Vou voltar aqui na configuração do WordPress e mostrar para vocês. Aqui onde está apenas bandeira, você vai clicar e vai selecionar aqui, bandeiras com nome curtos de idioma. Clica aqui e clica aqui em guardar alterações. Se você atualizar aqui agora, veja que ele vai mostrar a bandeira com nome curto do idioma. Porém, ele está mostrando PT underline BR. Não é a melhor maneira de mostrar o idioma curto. Tem como você modificar ele. Para você fazer isso, você volta aqui no painel do WordPress, vem aqui em cima onde está o idioma e aqui é o slogan. Está PT underline BR. Você pode colocar simplesmente BR e clicar aqui embaixo em guardar alteração e ele vai surtir efeito aqui no front-end do teu projeto. Veja só que agora ficou somente bandeira e ficou com o nome BR. Ficou bem mais bonito. Vou voltar para o painel do WordPress e mostrar mais algumas configurações. Aqui embaixo, ainda que em seleção de idioma flutuante, você pode trocar a posição do local do seletor de idiomas. Nesse caso aqui, ele está na parte de baixo, direita. Eu posso colocar na parte de baixo, esquerda, clicando aqui em left e clicando aqui em guardar alterações. Vou atualizar aqui e veja que ele vai sair do lado direito para o lado esquerdo. Da mesma forma que eu posso colocar ele na parte superior, direita, e na parte inferior, esquerda. Então, você é quem define. Eu, particularmente, gosto de utilizar na parte inferior, direita. Mas isso vai de cada um. Vou clicar aqui em guardar alteração e deixar do lado direito na parte inferior. Se eu atualizar aqui agora, ele vai voltar aqui para a parte direita. Existem mais duas configurações que a gente pode fazer para inserir num local específico o seletor de idiomas. A gente pode utilizar um shortcode ou simplesmente a gente pode colocar o seletor de idiomas aqui no menu. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Vou voltar no painel do WordPress, vou vir aqui embaixo. Aqui, onde tem shortcode, se você colocar esse shortcode aqui em qualquer lugar do seu site, ele vai mostrar o seletor de idiomas. Você pode fazer isso dessa forma. Vou abrir o projeto aqui em uma nova guia do navegador alongado com o WordPress. Vou clicar aqui em editar com elemento. E agora aqui dentro, onde eu inseri aquele shortcode, ele vai mostrar o seletor de idiomas. Vou colocar aqui embaixo, vou adicionar uma seção, coluna única. Aqui dentro eu vou colocar um texto. Vou clicar aqui em texto, vou colocar aqui um center. E vou colocar aquele código que eu copiei. E vou clicar aqui em atualizar. Se a gente voltar aqui no projeto e atualizar, veja que ele vai criar um seletor de idiomas no campo onde eu inseri. Então você pode colocar esse shortcode em qualquer lugar do seu site, ele vai mostrar o seletor de idiomas. Obviamente só está mostrando o português, porque eu ainda não adicionei o idioma secundário. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vou voltar aqui no WordPress. Vou remover isso aqui, porque eu vou deixar somente o seletor flutuante. Mas você aprendeu, você coloca onde você quiser. Vou clicar aqui em atualizar. Vou voltar para o painel do WordPress. Vou vir aqui em configurações novamente, TranslatePress e voltar para a configuração do plugin. Para que a gente possa inserir o seletor de idiomas no menu, que é aqui nessa parte superior, aqui onde fica o menu, a gente faz dessa forma. A gente vem aqui no painel do WordPress, na configuração do plugin. Aqui em aparência, você clica com o lado direito do mouse. Abrir uma nova guia. Ele vai vir para essa configuração aqui dos menus. Aí isso aqui é o nosso menu principal. Então eu quero colocar o seletor de idiomas nele. Eu faço assim, clico aqui nesse campo, Languagem Swift, e coloco isso aqui, idioma atual. Clico aqui em adicionar o menu. Clico aqui em salvar menu. Se a gente voltar aqui no projeto e atualizar, veja que ele vai colocar o seletor de idiomas aqui. Da mesma forma que a gente consegue configurar para deixar somente bandeira ou nome curto, aqui no seletor flutuante, a gente consegue deixar aqui também. Basta fazer dessa forma. Volto aqui na configuração. Vou voltar aqui, configurações, Translate Press. E aqui onde tem item do menu, ele está mostrando que tem bandeiras com nomes completos. Você pode alterar da maneira que você quiser. Vou colocar somente bandeiras com nome curto do idioma. E vou guardar alterações. Veja que aqui na parte superior, ele vai modificar. Agora está mostrando somente o idioma com nome curto. Então caso você queira utilizar no seu projeto o seletor de idiomas aqui no menu, é dessa forma. Eu particularmente só utilizo o menu flutuante. Já funciona perfeitamente bem. Agora que a gente aprendeu a colocar o seletor de idiomas em qualquer lugar do nosso site, agora a gente vai aprender a adicionar um segundo idioma para que o usuário possa traduzir o site para aquele idioma que você fez a tradução. Vou voltar no painel do WordPress e vou mostrar como que a gente pode fazer isso de forma fácil. Vou voltar aqui para o WordPress, vou voltar aqui para o painel para não confundir vocês. Para a gente fazer sempre a configuração do TranslatePress, pessoal, é aqui, configurações, TranslatePress. Não esqueça. Para que a gente possa adicionar o segundo idioma, é aqui nessa configuração aqui. Veja que ele já tem o idioma padrão, que é o português nesse caso. E para a gente adicionar o segundo idioma, você vai clicar aqui em escolher e escolhe o idioma na qual você vai traduzir o seu site. Nesse exemplo aqui, eu vou escolher o idioma inglês. Vou clicar aqui em inglês e clico aqui em adicionar. Feito isso, basta você clicar aqui embaixo em guardar alterações. Se a gente voltar aqui no projeto e atualizar, veja que ele vai criar uma nova bandeira aqui. Porém, se a gente clicar, não vai acontecer nada porque não tem nenhuma tradução ainda. Vou deixar no idioma nativo, que é o português, e vamos fazer a tradução. Vamos voltar aqui para o painel do WordPress. Para a gente fazer a tradução de uma página específica visualmente, a gente precisa acessar aquela página. No caso, a gente vai fazer a tradução da página principal desse site aqui. Basta vocês acessarem a página que vocês querem fazer a tradução. Então, eu vou abrir a página principal em um outro navegador aqui e vou fechar essa configuração. Perfeito, eu já estou na página na qual eu quero fazer a tradução. Para a gente traduzir é bem simples. Basta clicar aqui em traduzir página. Agora, para a gente fazer a tradução é bem simples. Basta passar o mouse em cima do nome que você quer traduzir. Por exemplo, aqui está a programadora, eu passo o mouse, clico aqui no lápis e automaticamente aqui do lado esquerdo vai abrir uma guia para você fazer a tradução. Nesse caso, vai abrir a opção de traduzir somente para o inglês. Se eu tivesse adicionado mais outros idiomas, vai aparecer todos os idiomas aqui para eu fazer a tradução com o idioma correspondente para aquele idioma. Nesse caso, eu só tenho o inglês, então eu vou traduzir para o inglês. Aqui em programadora, eu vou colocar programing e vou clicar aqui, salvar. E aqui onde tem, isso é um texto em português, eu vou clicar, vou traduzir para o inglês. Basta eu colocar a tradução aqui nesse campo onde tem o idioma em inglês. Vou colocar aqui em inglês. Sempre que você fizer uma tradução, você vai clicar em salvar, aqui em save. Vamos voltar lá no projeto e ver como é que está ficando? Vou vir aqui no site que está aberto em outro navegador, vou atualizar. E agora eu vou colocar no idioma em inglês. Vamos ver se está surtindo efeito. Veja só, ele traduziu aquele nome programadora para programmer e traduziu aquele texto lá que estava em português para o inglês. Viu só como é fácil? De forma visual, você consegue traduzir de forma rápida e praticamente instantânea. Vamos fazer mais algumas traduções para que você entenda? Vou voltar aqui no painel. A gente consegue, inclusive, traduzir os menus. Se eu passar o mouse aqui, por exemplo, em sobre, clica no lápis. Vou colocar aqui a tradução, about. Salvar. Sempre que você traduzir um string aqui, um texto, você clica em salvar. Aqui em serviço, por exemplo, eu vou clicar, passar o mouse. Clica no lápis. E agora eu vou colocar a tradução para o inglês. Serviços. Vou clicar em salvar. Vou passar o mouse aqui em contato. Clica no lápis. E vou traduzir. Vou clicar em salvar. Os botões que tem no seu site você consegue traduzir também. Eu vou passar o mouse aqui nesse botão. Clica no lápis. E vou colocar aqui contato. Clica em salvar. Esse outro botão aqui eu posso alterar também. Eu passo o mouse em cima. Clica no lápis. Se more. Clica em salvar. Vamos voltar lá no projeto e ver se está funcionando, se está atualizando a tradução. Veja só, ele traduziu. De forma rápida e simples, ele vai fazendo a tradução. Você vai traduzindo de forma visual, sem precisar mexer em código. É muito simples e muito intuitivo. Esse é, de longe, um dos melhores plugins de tradução multi-idioma para o teu projeto em WordPress. Outra coisa bem legal que você consegue fazer é traduzir a imagem. Como assim? Digamos que você tem uma imagem que você quer mostrar em um idioma específico, mas no segundo idioma você quer mostrar uma imagem diferente. Tem como você fazer isso e eu vou mostrar para vocês como fazer. Vou voltar aqui no painel para a gente traduzir. Vou passar o mouse em cima dessa imagem aqui, que tem essa mulher. Vou clicar no lápis. E automaticamente aqui do lado esquerdo ele abre uma guia para você adicionar uma imagem correspondente ao idioma. Então você consegue ter uma imagem diferente para cada idioma. É bem legal. Vou adicionar uma segunda imagem aqui. Adicionar mídia. Enviar arquivo. E vou localizar essa imagem no meu computador. Já localizei a imagem aqui. Vou clicar em abrir. Use essa mídia. E vou clicar aqui em salvar. Se a gente voltar aqui no projeto e atualizar, ele está no idioma inglês. Veja que no idioma inglês ele vai mostrar essa imagem. E se eu colocar no português, que é o idioma padrão, vai estar a imagem da mulher e vai estar com os textos em português. Então você consegue não só traduzir textos, mas você consegue também traduzir imagens. Então é dessa forma que você faz. Basta pegar todo o teu site e fazer essa tradução da forma que eu mostrei para vocês. Agora uma coisa interessante. Suponhamos que você tenha um vídeo na qual você quer mostrar esse vídeo com o idioma inglês. Você gravou um vídeo em inglês e um vídeo no seu segundo idioma. Seja lá em português ou em qualquer outro idioma. Tem como você mostrar um vídeo específico para o idioma específico? Tem sim, porém a gente não consegue selecionar o vídeo em si. Mas a gente consegue mostrar uma seção do elemento para um idioma específico. E eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Vou voltar aqui no painel. Aqui no elemento. E vamos utilizar como base aqui essa seção com esse vídeo. Veja que eu já coloquei essa capa com o nome aqui, vídeo idioma português. Para que vocês possam diferenciar na hora que eu fizer aqui a demonstração. Para a gente fazer isso, eu vou sair aqui do seletor de idiomas. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui em editar com o elemento. Vou vir aqui embaixo. E vou duplicar essa seção. Porque eu quero mostrar uma seção para um idioma português. E uma seção específica quando for o idioma inglês. Para que a gente possa mostrar o vídeo específico. Você já vai entender o porquê. Vou clicar aqui nessa seção. Clico aqui em duplicar. Vou pegar essa primeira seção aqui e vou colocar assim. Vídeo. Vídeo em inglês. Eu quero que essa seção aqui, ela só apareça quando for o idioma inglês. Eu vou aproveitar. Vou clicar aqui no vídeo. E vou trocar essa capa aqui do vídeo para colocar em inglês. Para vocês entenderem melhor. Clico aqui em sobreposição de imagem. Escolhi a imagem. Vou pegar uma capa que eu já tenho com o idioma inglês. Escolhi a capa. Abrir. Selecionar. Vou clicar aqui em atualizar. Agora eu tenho duas seções. Eu tenho uma seção aqui que eu quero que essa seção só apareça quando o idioma for em inglês. E essa seção aqui, ela só apareça quando o idioma for português. Nesse exemplo aqui, galera. Basta você clicar aqui no vídeo. Aqui em conteúdo, em vídeo. Você vai colocar o link da URL do vídeo em inglês. Que você quer que apareça em inglês. E aqui no vídeo que vai ter no idioma principal. No caso aqui, nesse exemplo, é português. Você coloca o idioma do vídeo. Assim, você vai conseguir configurar para aparecer a seção somente quando for o idioma selecionado. Vocês vão entender como. Vocês cliquem na seção aqui, por exemplo. Essa seção, vídeo em inglês. Clica nela. Clica aqui, avançado. Avançado. Aí aqui, essa opção. Restrict by language. Clica nela. Clica nessa primeira opção. Aí você clica aqui em select language. Vai aparecer os idiomas que você já adicionou. No meu caso, só foi o português e o inglês. Aí eu vou escolher aqui em inglês. Porque eu quero que essa seção só apareça quando for o idioma inglês. E clica em atualizar. Essa outra seção aqui, que seria a seção na qual eu quero mostrar o vídeo em português. Eu vou clicar nela. Vou clicar aqui em avançado. Restrict by language. Habilita essa opção aqui. Restrict element to language. Clica aqui em select language. E agora eu vou escolher português. E vou clicar em atualizar. Com essas configurações aqui, quando a gente configura dessa forma. Essa seção, ela só aparece quando o idioma específico está selecionado. Vamos ver se funcionou. Vou clicar aqui em atualizar. Veja que apesar da gente ter duas seções lá no nosso projeto. Está aparecendo somente a seção correspondente à configuração que a gente fez. Ou seja, essa seção aqui, ela só vai mostrar quando foi o idioma português. Se a gente colocar no inglês, vai mostrar a seção lá que a gente configurou para mostrar no idioma inglês. Como aqui está no BR, no idioma português, está mostrando essa seção na qual a gente fez a configuração para aparecer justamente com esse idioma. Tudo certo? Vou voltar aqui para o WordPress. Vou voltar para o painel do WordPress. E é somente isso que você precisa para fazer as traduções. Vou voltar aqui na página principal novamente só para fazer uma ressalva. Vou clicar aqui em traduzir página. Essa é uma dica. Caso você passe o mouse em cima de algum nome do teu projeto e não apareça aqui o lápis para você clicar e fazer a respectiva tradução, você pode fazer da seguinte forma. Você vem aqui em string. Você vai copiar o nome que você quer traduzir, que não está clicável. Aí vem aqui em string translation. Você vai clicar aqui em get text. Aí você pesquisa o texto aqui. Você pesquisando o texto aqui, ele vai aparecer aqui. Aí basta você clicar em cima do texto e faz a tradução aqui. Está certo? Então essa é uma dica bem interessante. Quando algumas palavras, obviamente não são todas, são a minoria das palavras, que você não consegue clicar aqui para traduzir diretamente do front-end. Você faz dessa forma. Vem em string translation e faz a tradução. É somente isso que você precisa fazer. Lembrando que esse plugin é compatível com o commerce. Ele vai traduzir textos, imagens, absolutamente tudo do commerce. Ele é 100% compatível com o plugin o commerce, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo. Lembrando que o link do plugin eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, curta, comenta qualquer coisa, isso vai me ajudar bastante. Era só isso e até a próxima. Tchau, tchau.